O Instituto Butantan identificou pela primeira vez uma variante do coronavírus que se originou na Suíça. Só que encontraram essa variante aqui no estado de São Paulo. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria Carolina. Em que cidade essa nova cepa foi encontrada? Tem algum detalhe sobre o paciente? Em Itapcirica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O Instituto Butantan não divulgou detalhes sobre o paciente que contraiu essa nova cepa. O que a gente sabe? Que é uma variante de origem da Suíça e que ela já foi detectada e reportada pelo menos uma vez em um estudo que foi feito em Santa Catarina no começo de março. Além dessa variante, tem uma outra de origem sul-africana que foi detectada em um estudo feito em uma cidade da Baixa Santista, no litoral paulista. E é a mesma que também foi apresentada em uma análise feita na cidade de Sorocaba, no interior paulista, no começo de abril deste ano. Essas amostras foram coletadas e estudadas no começo da semana passada, durante toda a semana. E de acordo com o Instituto Butantan, ainda é cedo para dizer se elas são mais transmissíveis ou mais agressivas do que as demais. Sérgio.